A água chegou no pescoço. Nós estamos numa segunda onda muito difícil e nós estamos quase no colapso. Estamos vivenciando o pior momento desta pandemia, de tal forma que a gente não consegue mais ampliar leitos para atender pacientes com covid, nem com pacientes com outras doenças não covid. E neste momento da segunda onda, nós estamos lotados, sem capacidade de expansão e à beira de um colapso. Hoje nós temos aproximadamente 3.200 mortes e iremos para um exponencial disto. Não temos limite. O único limite que nós podemos interromper é você fazer a comunicação nos seus meios sociais. Nós estamos começando uma campanha para tentar encontrar meios de combater essa pandemia de covid-19. Nós precisamos dar a ajuda de você, influenciador, para ajudar a angariar pessoas e juntar forças conosco no combate à pandemia. Precisamos de vocês, todos os influenciadores, todas as celebridades que possam vir nesta jornada da vida, influenciando, comunicando, fazendo uma comunicação massiva. Precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da sua ajuda. E venho me dirigir agora a você, formador de opinião, para que colabore conosco nesta grave crise. É fundamental que nós possamos alertar a população para que mantenham os cuidados de uso de máscaras e isolamento social. O engajamento das pessoas é fundamental no uso de máscaras, no distanciamento, na conscientização da gravidade do momento. Esse tipo de linguagem, essa uniformização, esse entendimento e essa participação fará a diferença. Eu conto também com você. Não adianta mais leitos de UTI, não adianta mais respiradores. Pois, logicamente, tudo isso é plausível. Mas, nesse momento, nós temos apenas uma solução. Uma solução imediata. A solução das pessoas continuarem em casa, usarem álcool gel, usarem máscaras.